Toguro me trouxe para a praia de novo, Toguro. Mas ele deveria fazer o que? Toguro, eu sou teu fã, Toguro. Me bebedou de novo. Me bebedou de 24 horas, pô. Estou cheio de espinha, pô. Isso é espermatozoide, ó. Isso é espermatozoide. Vamos lá de caivão, ué. Eu não tomo nada aqui, hein. Que isso, preto? Eu estou bem, Toguro, de novo. Eu estou bem, ué. Bebedou, bicho, ué. Já estou bombado, né? Cuidado, hein. Daqui a um mês. Dois meses eu estou no shape. Um mês não, que é muito pouco. Dois meses. Pô, está, ó. Bombado que nem com um patoguro. Vou voltar para a dieta, papai. Vai. Já estou voltando, pô. Pegue mais um camarão para ir alguma coisa, ó. Algumasão, ó. E estamos aqui. Eu só tenho a graça de cem terra na cama, não. Levando golpes de 24 horas. Quando elas estavam lá, ó. Tem que aguentar, não, pô. É sério. É, está aqui mesmo. Golpes de 24 horas, doido. Não é? E o outro tapinho, rapaz? Bora, peça o marrote. É caipirinha, né? Caipirinha. Olha, ela está fingindo que está bebendo, ó. Eu estou bebendo, cara. Não está, não. Estou fingindo. Está fingindo. Ela está fingindo que está bebendo, tá? Não está, não. Não. Muito obrigado. Valeu, amor. A galera aí, ó. Meu dado. Iludindo o cara, pô. Vai iludir o satanai, pô. Vai iludir o diabo, irmão. Iludir ou não? É você mesmo. Está mentindo, é? Está maliz. Não, vai iludir o diabo, mano. Estou cansado, pô. Estou cansado de tanta ilusão, já? Iludisão, não vai ilusir. Estou cansado de iludir. Vou arrumar só uma fixa, pô. Pode. Essa tinha grudido, tinha? Tinha,baum. Deixa que propagar em cima aí, ó. Essa aí, essa... Então a nossa, Louvre aí. É o que? É também... É o que? O pior é que é tudinho pra iludir. Você. É. Fala a verdade pros câmaras. Tô cheio de grudo, é? Sim. Não é grudo, não. Essa, eu acho que essa casa é a diferença. Fala pra ela, assim, que você tá falando ali, eu vou arrumar. Oxe. Eu lá comi berda. Comi bosta, não. Pra dizer uma cor dessa, tô doida. Viver, oxe. Então, você já viu, eu vou arrumar. Não, sei, sei, sei. Você só iludir, não sabe. Não, tô te falando a verdade. Não, fala não. Vamos cagar. É vocês duas, grude. Grude, não quer nada com eu, não assumo logo. Não assumo nada, sequer de verdade, sequer de mentira. Por isso que eu quero logo que o pato gude, se amarra ele juntinho. O quê? O pato gude, pra nós for, nós baixamos um time. Você prefere teu guru? Não, porque nós baixamos um time, arrumamos regrinha perto, né? E vocês estão iludindo o cabo. Ei, Tobi. O menino vai dormir com você hoje, hein? Oi? Não, eu falei que prefiro você, sabe por quê? Porque você nem leva golpe, ensina os outros. Não leva golpe. E nós baixamos o time. Vamos baixar agora. Baço o time, arrumamos regrinha perto. Nós não tem estresse não, porra. Aí vocês estão iludindo. Não querem nada certo com ninguém, vocês duas. Oxe, vai lá, gavete. Vamos. Mas é assim mesmo. Vocês vão ver aí. Eu não vou dar um revir de volta por cima. Estão indo em busca de cubato do agulha, mas a água está muito forte. Está aqui da merda, eu vou celerar. Cuidado. É para o salário, para você quebrar, Deus me perdoe. Eu vim aqui do pato do agulha, só salva o agulha deles. E a sairinha, pai, saindo da água do agulha. Eu acho que a sairinha está com a iludina, eu lembro. Sai no diner, né, pai? Sai no diner, pai, tá atrás. Está cheio de tiner também, pai. Tiner piece. Bacou? Vamos ver. Vocês vão ver o que eu vou dar hoje. Se não der alguma coisa, mude meu ponto. Vai sair daqui. Se a porra der merda aqui, olha. Vê o celular aí, servia do homem, porra. Vê o celular para perder também, não tem condição, não. E ali, olha, você só sabe comer, pô. 24 horas comendo, olha. Como é que come isso? Diz pra vocês. 24 horas comendo, olha. Como é que come isso? Tem condição, não. Nossa senhora. Ela, tu, é o quê? Eu sou da Argentina. Da Argentina. Ela vai me ensinar a falar, Argentina. Vai falar. Deixa eu botar um fundo aí. Como é que fala, muito obrigado? Muitas graças. Muitas graças. Aí tu pode falar, quanto é o churro? Bueno, o churro é 4 reais. Ou 3 por 10, posso falar. Você vai comprar? Sem falar bonito. Eu sou nordestino. E de quê? Quais dias? Eu sou perna bucânica. Quer me falar? Sim, sim, conheci. Eu tenho um canal no YouTube. Ah, um canal no YouTube é esse. YouTube é? Isso. Mas muito obrigado, viu? Muito obrigado. Deus abençoe sua verba. Espero conseguir. Obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado por participar do vídeo. Me posso pesquisar? Menino do Imbu. Menino? Do Imbu. Do Imbu. Do Imbu. Tem sobremesa também? Não fui mesmo. Viu? Deus abençoe, viu? Que crime. Valeu. Ela fala bem. Eu fiquei com inveja da voz dela. Lógico, ela é darlinha assim. Né? Deus abençoe. Mas ela também tá? Tá bem, tá? Esses meninos tem um que tá nervoso, que tremem todo. Tá nervoso, velho. Tá nervoso, velho. E o que foi? Vem aqui. Fala com o menino que tá se tremendo. Eita, vai lá. Escava tão se tremendo aqui, ó. Eu comecei um rito pro canal. Pra tomar uma refrigerante, postar. Se eu deixar o cara comer à vontade, depois vou chegar nele. Tá certo. Porque ele não quer incomodar o cara com o menino. Eu sou teu fã, porque eu não quero dar um beijo pro teu cangoto. Pô, eu sou seu, rapaz. Tá gravando ali, tá gravando, tá ouvindo. Vem também? Não. Vocês são de onde? Eu sou do Mato Grosso do Sul, mas eu sou daqui de Pipa. Eu sou daqui de Pipa. Você tá com internet? Tô não. Você tá com internet? Fazer não. Não, tô sem internet. Cadê? Vê se tá muito seguindo no Instagram. Isso é lá que é bloqueado, poste. Oi, você tá seguindo no Instagram, velho. Aí diziam os caras não são famílias. Os caras não são famílias. Se tiver internet aqui, eu lhe mostro. Aí eu vejo que os caras são fãs, né? Porque eles são fãs se tiverem seguindo, né, Pipa? Exatamente. Aí se tiverem seguindo, são fãs? É sim. Né não? É. Tá com internet nenhum? Não, não tô. Não, mas os caras são fãs. Mas, sinceramente, se eu tivesse ali, eu lhe mostro. Os caras são fãs aí, pô. Os caras chegam pra se falar. Não, é, pô. O carro tá se trevendo. É pra ser isso aí pra você? Como é teu nome, Pipa? É Leonardo. Leonardo? Vai assistir lá depois? Vou assistir. Ele sai amanhã, esse vídeo, viu? Assiste. Sai amanhã onde, Nordestino? No YouTube. E vão ficar famosos também? Não sei não. Famoso é Deus, né? Famoso é Deus, né? É conhecido, né? É, realmente. Os caras são fãs mesmo. Porque ele tem rádio a música ali, você chama, né? Beleza. Aí ele tira na hora. Ele quer mostrar uma musiquinha que ele fez. Tá muito bom. É que eu vou se ensaiar com vocês, pô. Ontem, eu tava com o relizinho marcado com eles, sabe? Sim. Aí eu tô com meus amigos fazendo projeto de música aqui da região. Todo mundo é daqui de Tibau. Uhum. Tibau, Pipa. Tá ligado. Aí, a gente tava vendo a história de vocês pra ver aonde vocês estavam, entendeu? Dando de uma distal, que é ali procurando. Onde é que será que eles estão, não sei o quê. Aí, eu saí de Tibau. Sabe aquela lagoa que vocês foram fazer um passeio de lancha? Pronto. Eu saí de lá, pô. Aí eu fui pra Pipa. A gente rodou lá Pipa e tal. Aí a gente viu a história de Itoguro. Que ele marcou até tu. Uhum. Tu lá meio beba assim. Eu não tava beba não. Eu tava chapado. Tava feliz. Tava feliz. Tava zato na cabeça. O homem tava feliz. Aí eu procurei, procurei. Aí eu voltei pra casa e falei pra minha mãe. Mas não consegui hoje não. Mas amanhã eu vou tentar de novo. Aí eu marquei com ele. Mas tem que tentar. Aí eu marquei com ele e uns amigos. Só que só veio ele também. Aí eu falei. Eu vou ver onde é que eles vão estar amanhã. E foi atrás. Eu quero tentar mostrar, entendeu? Isso. Aí vai terminar ali de almoçar certo. Eu lhe mostro. Eu lhe mostro. Pode deixar. Aí eu vi vocês aqui e eu falei. Leonardo, mora lá. É minha chance. Pode mostrar, entendeu? Só sabe se dá certo tentando. É. A vida é dos ousados. Quem não ousa, não consegue. O bicho é um poeta. Apoi tamo junto. Quando terminar é, aí só o vídeo fica. Então os caras tão na humildade aí, ó. Vendo dinheiro viajante. E sempre que Deus quiser. Deus abençoe sempre. E tamo de frente pro mar aqui, ó. Quando eu tô cansado, dado de tudo. Mas tem duas aqui, mas... Dando golpe. Vinte e quatro horas, né? Vinte e quatro horas, né? Vinte e quatro horas, né? Vinte e quatro horas. Vinte e quatro horas. Vinte e quatro horas. Vinte e quatro horas. Meu neto. Eu tava planejando pra ir pra Fortaleza. Eu vi o vídeo da sua mãe. Você chorando. Eu chorei também. Ele também perdeu uma mamãe, que é mulher. Aí, gente, essa teve a maior dificuldade só pra ver a gente. E ver aqui, Itaela, o filho dela. Só pra ver eu ir com o Patoguro. Que gratidão, meu Deus do céu. Eu tô feliz demais, viu? Compreendente, maravilhoso. Assistiu você. Achou muito bonita aquela canção com aquela moça feliz. Tô legal? Ela assiste tudo bem, viu? Ela assiste madrugada toda hora. Ela é baixinha, com o cabelinho assim, cortado, assim. A sua mãe parece com você. É. O que você acha desse menino aqui, ó? Tem futuro? E ele? Não, ele não tem futuro. Não, Topeu. Se ele tem futuro. Ele tem futuro na mente, que tem Jesus na vida dele aí, que tá aqui no Rio Grande do Norte. Não é não? Eu tô levando muito o golpe das mulheres. É, levando o golpe. Por que que essa boniteza toda? A senhora tá achando aquelas bebidas dele, do chão bonitinho. E aí, dona Glória? Eu vou falar uma pergunta pra você. Tu é solteira? Sou casada em um de Jesus, 40 anos, tenho três filhos. E ele deixa você passar duas semanas na mansão marroma? Jesus levou uma. Já tem um convite. Quer passar duas semanas na mansão marroma, gente? Ai, meu Deus, se eu pudesse eu ia agora. Amaromba. Amaromba, senhor. Amaromba? Você quer levar? Pergunta a ele aí. Não, é tu. Não, pergunta, pergunta. Faz a pergunta aí. Por que? Passeou aí, você deixa a rua? Eu vou pro Rio de Janeiro agora, senhora. Vai fazer o que lá? Eu vou passear, ué. Meu filho e minha neta. Quem é esse, ela vai? Dois milídeos. Vai, vai. Gratidão, é, gratidão. Aí, ó, tô te convidando, ó. Bora? Não, sozinha eu não vou, não. Eu só vou convite sozinha. Eu tenho minha grande família e vocês são uma família também. Tamo junto, eu vou te dar uma pulseirinha, moça. A minha mulher é outra, tá doida, né? Ai, meu Deus. Foi um grande prazer, meu filho. A gente vinha com muitas dificuldades. Você na televisão, eu digo mesmo assim, Ei, Lilia, liga aí, Lilia, pra gente assistir aquele vídeo bonito. Aí eu disse, Felipe, tu já viu a musga dele? E ele também tem uma mãe. Tem uma mãe. Dia 20, vai fazer três anos, vamos dia 20 de dezembro. Ô, comadre, a senhora se enfrentou isso tudo só pra ver a gente. Tá cansada? Tá. A gente ficou ali, eu e a menina, aí ele foi buscar, Felipe. Só gratidão, né? Você assistiu os meus vídeos direto, né? Ah, sim. A turma aí, gente, passou, veio de longe só pra ver a gente, você não faz? Vai assistir esse vídeo, né? Vamos, sim. Amanhã, todo dia tem um vídeo no canal. Vamos, com toda certeza. Todo dia tem um vídeo no canal. E agora ela tá põe lá pra passear. E aí, Grude, Grude, meu filho. Grude, tô com saudade de nada de tu, Grude. Viu? Eu liando tanto, Grude. Tô com saudade de Grude. Grude é minha futura. E aí, ó, menina. É a de São Paulo. É a de São Paulo. Nós já fazemos um sucesso. E aí, aquela que recebeu a brusa dele. Aquela menina. Nara. Ela não veio, não. Nara não veio. Não veio, não veio não. Deu não. Quem veio foi a outra, né? Ela assiste tudo. Fale de Nara. Não, fale a Nara. É, porque ela é muito querida aqui. Pronto. Nara vai ver sem vinda aqui. É Paraguai. Você gosta da Nara? Gosto. Nara, você é muito especial. É muito querida por todos nós. Nara, você é muito especial. De todos nós. Eu assisto você. Eu sou do Rio Grande do Norte. Vim com muita esforço aqui na praia pra ver esses dois meninos muito maravilhosos. E os favoritos. E os favoritos de Nara. Tudo, tudo. E os favoritos, Kumara. Tudo. Eu nunca pensei na minha vida de assistir vocês, Nara. E o Nordeste venceu, né, Kumara? E o Nordeste. Ter vencido, eu tenho chegado a cidade. Nordeste, gratidão, viu? E vamos mais além ainda. Eu quero fazer meu nome e representar o Nordeste. Abra o Zói. Ô, quanta gratidão. Galera, vem aí só pra tirar foto com a gente, ó. Disseram que é lá de longe, ó. Lá de longe. Aqui vai tudo, ó, dona. Só pra tirar foto com a gente. Tão ali, ó. Só gratidão. O quanto, meu Deus, é maravilhoso. Eu quanto sou grato, Senhor Deus. Dá pra estar por aqui, viu? Sou grato demais, ó. Só gratidão, viu? Não quer reclamar, não. É, o Nordeste, estamos vencendo. Você está atrapalhando? Está não, Kumara. Você não atrapalha em nada. Olha, escuta. A gente vem muito, tem que ter cuidado pra ver vocês. Vai chegar, não foi? Vai chegar. Graças a Deus. Eu posso passar o passagem. A gente me ajuda. Tem uma comprovidência. Que ele é cliente, né? Sim. Ele vai orar por você. Tá entendendo? Por isso, meu Deus vai orar. Vamos fazer uma oração. Uma corrente de oração por vocês. Quando vocês for subindo no avião, sabe? Tem ano de Jesus. Acompanho vocês muito bem na televisão. Eu sei, meu Deus. Eu estou tão feliz por ter visto vocês que não conheço pela televisão. Está entendendo? E está feliz, né? Sou demais. Quanta gratidão. Deus abençoe a senhora. A mim, meu filho. Muitos anos de vida. A mim e vocês também. Muito obrigada. Manda um beijo pro pessoal que está assistindo a nós. Ele subiu aqui, ele fez pra mim um bolão tão lindo, todo. A gente que me mandou fazer pra quando a gente chegar. Não vai me comer, mas... Dia das Mães, né? Feliz dia das Mães. Minha mãe não está comigo hoje, mas a senhora merece. Eu escutei que você... A sua mãe é daqui de... É do Pernambuco. De Pernambuco. Eu escutei que quando você disse que até ia, mas não deu pra ir, né? Isso, não deu. É aí, que não deu pra ir. Feliz dia das Mães pra senhora e pra todas as mães. E pra todas as mães, hein? Faço uma mamãe também. Manda um beijo pro pessoal. Um beijo pra vocês. E a senhora vai assistir esse vídeo, não vai? Vai assistindo, vai? Com certeza. Vai sair amanhã, ela vai assistir esse vídeo. Vai. Ai, meu Deus. Amanhã sai a televisão. Ai, Jesus do céu. Ela está famosa. Eita, comale. Ô, nordestino tem alegria. Quando você me avistar pra dizer que você veio uma guerreira. Você veio uma guerreira de 40 anos, de caçada. Mas eu vou dizer esse menino, eu tomo conta de tudo e dou conta, em nome de Jesus. Graças a Deus. Mãinha, mãe foi mãe sorteira. E eu digo, eu aprendi esse homem com meu pai, que é uma mulher. Foi mãe, mãe foi mãe e pai, minha mãe. E a gente vê sempre mais. Amém, Jesus. Né? É muito importante. Ah, que mulher guerreira. Por isso que a gente tem que dar valor, né, com a mulher. Com a mulher. Ele era novo pela mãe. Aí, tá aí. Graças a Deus, tá comigo. Eu tô assim com ele. Tô muito feliz, porque eu estou aqui. Ele fez o maior esforço pra mim. A gente fez. E vamos vencer daqui. Porque no começo, a vitória vai ser minha. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio, eu creio. Deus abençoe a senhora, viu? Amém. E muito obrigada. Você vai aparecer na televisão, viu? Tá certo, meu filho. Ela tá feliz, gente. Ela tá feliz. Muito feliz, meu filho. Beijo pra todo mundo. E quando você vir Nara, você diga a Nara. Que aquela que ganhou a briga dele, que eu tô muito feliz. Porque eu senti a falta dela aqui na beira da praia. Ela vai vir. Que a gente tem tanto esforço pra mim. E ninguém me gostei. Obrigado, Madri. Só gratidão, viu? Por tudo. Eu quero que ninguém fez isso. Ó. Tá chamando. Bora. Entra fora. Olha ela aí, gente. Oi, Grude. Grude. Tá vendo? Todo mundo lhe conhece, Grude. Tô com saudade de você, Grude. Grude. O Nordeste já ama você. Vou por causa dele aqui, ó. Tá vendo, Grude? Ando com eu. Vamos botar água ligeira aqui. Então foi isso aí, turma. Conheceram a Grude aqui. Quando eu cheguei no Nordeste. Grude. Tá conhecida, tá vendo? E a galera tá geral conhecendo a Grude aí. E macho. Na próxima eu vou ver se eu trago... A Grudinha com ele. Vou ver se eu trago tudo na próxima, viu? Deixa um like aí. Quem apoia? Que quer ver a Grude vindo no Nordeste. Quem quiser ver ela vindo no Marjão, deixa um like aí. E compartilha e manda pros outros. Arrocha o dedo. E compartilha e manda pros outros.